Americano, as novas motos complicaram a vida da Royal aqui no Brasil. E eu vou te mostrar esses números. É, Americano, o assunto hoje é totalmente voltado aos números, a chegada das novas motos, as opções que enriquecem o mercado nacional e tudo isso que está acontecendo e que, se não tiver uma novidade aí daqui a pouco, podem complicar e muito a vida da nossa tão querida e famigerada Royal Enfield. Vamos dar uma olhadinha nesses números junto comigo, porque tem algo muito interessante acontecendo e, pelas minhas previsões, vamos colocar assim, a coisa pode se complicar para o lado da Royal Enfield, que não mais estará sozinha neste universo, neste oceano de possibilidades. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Americano, mas antes quero pedir para você, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo agora nas suas redes sociais, deixe um comentário também para o YouTube entender que a gente tem relevância, beleza? Americano, se você quiser, tá? E se você puder, participa do sorteio da minha moto, a mosquinha varejeira, essa linda Harley Davidson Street Glide ano 2015, porque, além de concorrer à motoca, você ajuda o canal Moto Diário e participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, beleza? Bora para o vídeo. É, Americano, a Royal Field chegou no mercado brasileiro com um leque de possibilidades muito interessantes lá no ano de 2017, e os anos foram passando e ela entrou com a famigerada plataforma J aqui no Brasil, cuja primeira moto foi a nossa querida e famigerada Meteor 350. Obviamente, a moto chegou, óbvio, depois de chegar no mundo inteiro, foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu agora, que está acontecendo com a Super Meteor, e já vou falar para vocês, a Super Meteor pode e deve mudar esse cenário, mas, enquanto ela não chega, eu acho que a situação se complica um pouquinho para a Royal Field se ela não tiver novas possibilidades aqui no mercado. Então, a Meteor, estou falando de 350 agora, tá? Chega no mercado e, automaticamente, ocupa um nicho que estava há muitos anos desocupado, né? Que é das motos custom de média para baixa cilindrada, né? Embora alguns aí vão dizer que a Meteor não é uma moto custom, né? Mas é trazido pela empresa como uma moto custom, né? Uma moto da plataforma J, plataforma de 350 cilindradas, né? Uma plataforma que também equipa as motos conhecidas por nós como Classic, que a gente chama de Classic aqui no Brasil, 350, e também a caçadora de ilusões, a Hunter, 350. E se nós olharmos com carinho a história da Royal Field e os números que permeiam a existência da Royal Field aqui no Brasil, nós iremos perceber que a Royal Field só ocupou um nicho efetivo e adquiriu uma gama de seguidores efetivo quando ela lançou a Meteor 350 aqui no Brasil. E é muito simples olhar para essa história toda se nós dermos uma observada nos números, né, Americano? Porque os números falam muito mais do que o blá 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 das pessoas. Dá uma olhadinha nesses números que eu busquei aqui no ranking da... No ranking não, nos emplacamentos que são publicados mensalmente pela Fena Brav. Então nós temos dados aí desde muitos anos atrás certamente em todos os anos em que a Royal operou aqui no Brasil, mas eu fiz um comparativo aqui apenas das vendas dessa plataforma J. Eu estou falando de Meteor 350, Classic 350 e Hunter 350 no ano de 2023, tá? Na realidade, no ano inteiro de 2023 e agora no início do ano de 2024. Depois eu fiz um comparativo com o mesmo período que nós temos os dados em 2024, que seriam com relação ao mês de janeiro e fevereiro, comparando com o ano de 2023, que foi lá no ano passado, exatamente há um ano atrás. Como é que essa história toda se comporta? Vamos lá, gente. A Royal Field, ano passado, foi celebrada aí pela marca porque ela superou todas as suas expectativas, né, e ela vendeu um total aqui no Brasil. Isso não sou eu que estou falando, tá? Eu não estou tirando esses números da minha cachola. Estão lá nos dados da Fena Brav. Você pode conferir, tá? Lá no site da Fena Brav, né? É 12.436 motos, tá? Esse foi o número total de motos vendidas pela Royal Field no ano de 2023. Parece um número muito grande, mas na realidade, se nós compararmos esses números com números de outras marcas que já estão consolidadas aqui, como, por exemplo, a Honda, que ultrapassou a casa de um milhão de motos vendidas, me parece que esse número é extremamente tímido. Mas, de certa forma, é um número representativo dentro daquilo que a marca se propõe e dentro do comparativo com os próprios números da marca nos anos anteriores, tá? Então, 12.436 motocas e, desse total de 12.436 motocas, 8.210, tá? Eu fiz o somatório aqui no Excel, foram de motos da plataforma J, ou seja, Meteor 350, que vendeu 3.809 motos, de novo, de acordo com os emplacamentos registrados pela Fena Brav, né? A Classic 350, que vendeu 3.283 motocas, também de acordo com a Fena Brav, e a Hunter 350, que vendeu 1.118 motocas, porque também chegou já no final do ano, né? Nesse ano, pra vocês terem ideia, a Hunter até já ultrapassou o número de vendas da Classic 350, tá? Então, olhando pra esses números, e é extremamente interessante isso aqui, nós notamos uma coisa que é muito óbvia, tá? 8.210 motos, que é o número total de motos da plataforma J, comparado ao número total de motos vendidas pela Royal Enfield, 12.436, nos dá um total, né, exato, né, um percentual exato de 66%, ou seja, 66% das motos da Royal Enfield, né, que está fazendo um sucesso muito grande aqui no Brasil, estão exatamente distribuídos entre essas três motos, né? Meteor 350, Classic 350 e Hunter 350, né? Ou seja, a representatividade das outras motos, eu tô falando de Interceptor 650, Continento GT 650, Estou falando também da Scrum 411 e Himalayan 411, não sei se eu esqueci alguma, parece que não, nós tínhamos algum tempo atrás também a Classic 500 que saiu de linha, é de apenas, né, a representatividade dessas motos é de apenas, é 44% a grosso modo, né? Ou seja, muito menos da metade das motos. Então, existe uma dependência muito grande dessa plataforma Jota. E aí eu pergunto pra vocês, nós temos a possibilidade, possibilidade não, confirmação de chegada de três novas motos da Shinerai, né, que são motos, na realidade, da Lifan, de uma parceria que a Shinerai fez com a Lifan, e nós temos também uma parceria que deve sair em breve da Shinerai com a QJ Motors, que provavelmente coloca pelo menos uma ou talvez duas motos no mercado. Então, vou começar pelas motos da Lifan, que são as famigeradas Iron 250, que seria a Lifan K19, a Denver 250, que seria a Lifan V16, e nós temos a Lifan V16S, que seria a Titanium, ou Titanium, vamos colocar dessa maneira. E nós ainda temos, né, colocado aí pela Shinerai, né, da parceria da Shinerai com a QJ Motors, a SRV 300 cilindradas, moto com 30 cavalos de potência, nem mencionando o fato de que a K19 tem 27.9 cavalos de potência, né, e nós temos a possibilidade também, pela QJ Motors, de que venha a SRV 350, né, que seria uma moto, também com motorização em V, como é a SRV 300, nós temos também a K19, eu tô rindo porque a situação me parece que muda bastante para a Royal Field, caso ela mantenha essa dependência das motos da plataforma J, porque, vamos falar bem a verdade, K19 foi anunciada a 18 mil, né, foi notícia oficial, trouxe um vídeo aqui no canal ontem, né, as outras motos nós não temos o preço confirmado ainda, eu tô falando das duas outras 250, né, a V16 e a V16S, que seriam a Denver e a Titanium, mas ficarão no máximo na casa dos 22 mil, variando de 18 a 22 em algum lugar no meio desse caminho aí. Aí eu pergunto a vocês, a Royal Field, com esta dependência da plataforma J, será que ela terá números, né, que cheguem próximo ao número de vendas que aconteceu no ano de 2023, ou será bem realisticamente que esses números vão cair? Porque me parece que a partir do momento que nós temos mais competição no mercado, aquelas pessoas que compravam a Royal Field, eu tô falando de Classic, Hunter e Meteor, por falta de opção, começam a ter opção, que não sejam as Mad Max com 20 anos de idade. E aí, muito possivelmente, essas pessoas, elas pensarão N vezes antes de comprar as motos, inclusive no custo-benefício. aquilo que custa, aquilo que entrega, lembrando que as motos da Royal Field são motos lindas, mas elas têm, né, para muitas pessoas o problema de que não entregam a velocidade final, pelo menos, vamos dizer assim, que seja condizente com aquilo que a pessoa espera, então a pessoa vai ter outras oportunidades dentro desse mercado. Então me parece que só baseando na plataforma J, a Royal Field, ela cai. E me parece que esses números já estão caindo. Eu fiz uma comparação aqui do mês de janeiro e fevereiro, somados de 2023 com relação a 2024. A Meteor vendeu 576 motos o ano passado, e esse ano ela vendeu 562. Então já caiu 14 motos. Parece pouco, e é pouco, mas representa em torno aí de 2%, 2,4%. E a Classic 350 teve uma queda um pouco maior, de 496 motos vendidas no mesmo período do ano passado, para 442 motos vendidas nesse período agora de janeiro e fevereiro. São 54 motos a menos, que corresponde a 10%. Então só o anúncio dessas novas motos nos parece que já faz com que pessoas que estavam decididas a comprar motos da Royal Field, parem pelo menos para pensar, se é isso mesmo, se vai colocar o dinheiro aqui, se vai colocar a colar, já começa a avaliar o custo-benefício, e esse mercado começa a se movimentar. O que que salvaria essa questão da Royal Field? Novidade. Qual novidade? Super Meteor 650, que vem num outro patamar de preços, mas não deixa de inserir uma novidade no mercado. Mas está demorando demais, a Royal tem que tirar esse burro da água e colocar esse negócio para andar. Porque, vou te falar, a rapadura é doce, mas não é mole não, o pessoal está cansado de esperar. Essa é a grande realidade. O que você acha dessa história toda? Você concorda comigo? Você discorda? Coloca aí o seu ponto de vista, isso é muito importante para nós. Chegou até aqui? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreva aí no canal, participe do sorteio das motos, e se você puder também, se torne membro do canal, porque ajuda a gente a ter relevância aqui no YouTube. Beleza, Americano? Um abraço para você, excelente semana, um resto de semana abençoado, um excelente feriado que vem daqui a pouco, sexta-feira da paixão, e daqui a pouco eu volto. Conta para nós aí, papai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho